E aí galera dascalos do Brasil e do mundo, vocês sabiam que o sistema massa-mola é utilizado para estudar fenômenos naturais? Não? Então vamos ver. Bem moçada, nós estamos aqui hoje estudando o chamado sistema massa-mola. O sistema massa-mola vai constituir o chamado movimento harmônico simples, o que nós chamamos de MHS. Aqui eu coloquei um pequeno exemplo para vocês sobre o que significa esse sistema massa-mola e como é que ele vai ter as suas fórmulas demonstradas. Quais são as condições necessárias para que uma determinada fórmula venha a ser aplicada? Bom pessoal, nós vamos considerar esse sistema como sendo um sistema ideal. O que é um sistema ideal, professor? O sistema ideal, pessoal, é aquele que a mola não tem a massa. Nós vamos desprezar todos os atritos existentes. Ou seja, nós estamos idealizando um sistema, mas com isso vai nos servir para explicar alguns movimentos oscilatórios que vêm a acontecer na natureza, por exemplo. Aqui nós vamos pegar uma mola e vamos esticar a mola. Aqui é legal você lembrar que quando você pega e estica a mola, nós vamos estar deformando a mola. Quando esticamos a mola no valor máximo, nós falamos em que nós estamos na chamada amplitude. É quando a deformação é máxima. É como se, por exemplo, eu pegasse e eu estaria aqui segurando esta mola bem esticada. De repente, eu solto a mola. O que vai acontecer? Vai acontecer que ela vai adquirindo velocidade. Está vendo que aqui estava parada, a velocidade foi aumentando, até que quando ela chega no ponto médio, que nós chamamos de ponto de equilíbrio, ela possui a maior velocidade em módulo. A partir daí, ela vai gradativamente diminuindo a sua velocidade. Por quê? Porque a mola, ela passa a ficar compactada. Ela começa a ficar mais curta. Você está espremendo essa mola. Até que, em um determinado ponto, ela para de novo. Em seguida, a velocidade começa a aumentar, atingindo o valor máximo em módulo, na parte do meio. E, consequentemente, a partir daí, a velocidade começa a diminuir novamente, até parar na posição de A, ou seja, na parte da amplitude. Nós podemos chamar o ponto de equilíbrio de zero, como se fosse uma referência, e colocar, por exemplo, onde a mola estava mais comprimida, nós podemos colocar menos a amplitude, por exemplo. Quando a mola, ela está solta, quando a mola, ela está na sua posição natural, ou seja, ela não está esticada, não existe a força chamada força elástica. Mas quando você começa a puxar a mola, a partir daquele ponto, você começa a deformar a mola. E, quanto maior a deformação, maior é a força elástica que vai estar atuando nela. Tem peso o bloco? Peso tem. Nós temos, então, que cancelar a força peso com a força normal, porque a resultante na vertical, ela é nula. Quando você pega e deixa a mola nesta posição, que tipo de energia nós teremos? Nós teremos a chamada energia potencial elástica. E quando você solta este corpo, a mola, ela tende a puxar o corpo para o equilíbrio novamente. Só que, à medida que isso vai acontecendo, a velocidade vai aumentando. E quando chega exatamente no ponto de equilíbrio, toda aquela energia potencial elástica da mola, ela será convertida em quê? Em energia chamada energia cinética, que aqui coloquei. Ou seja, pessoal, nós vamos demonstrar a fórmula da parte associada ao período do sistema massa-mola utilizando a chamada energia mecânica. E a energia mecânica, ela é a soma de todas as modalidades de energia que um corpo tem. Mas, por exemplo, eu vou adotar este nível branco aqui como sendo o nosso referencial. Então, nós não vamos ter a chamada energia potencial gravitacional. Neste caso, a energia potencial elástica acumulada na mola será transformada integralmente no ponto de equilíbrio em energia chamada energia cinética. Bom, então o que nós vamos precisar para concluirmos a fórmula? Bom, nós temos que saber qual que é a energia potencial elástica. Ela tem uma fórmula básica que é meio de Kx². O que é o K? O K é a constante da mola. A constante elástica, ela é dada em newton por metro e vem da lei de Hooke, que é o F igual a Kx. O x é o quanto a mola foi deformada para mais ou para menos. E ela, esta modalidade de energia, ela é igual a energia cinética no ponto central, no ponto de equilíbrio, que é meio de mv². o m é a massa, dada em quilogramas, a velocidade em metros por segundo. Bom, então o que nós vamos naturalmente fazer? Nós, claro, que vamos simplificar o 2. Simplificamos. E agora? Agora nós vamos fazer uma adaptação. Por quê? Porque o que nós tínhamos no começo? Nós tínhamos a energia potencial elástica. Mas quanto que deformou? A deformação foi do nível zero, que é o nível de equilíbrio, até o A. Então nós vamos trocar a deformação da mola, que é o x, naquele ponto, pelo A, que é a amplitude do movimento. E, no lugar da velocidade linear, nós vamos lembrar da chamada velocidade angular também. E como é que nós relacionamos a velocidade linear é igual à velocidade angular, que é uma letra grega, que é o ômega, vezes o raio. Então, basicamente, nós estaríamos associando ali a uma espécie de um movimento, que foi um movimento basicamente circular. Nós vamos ter que lembrar da Vera, do Wilson e do Raimundo. V é igual a ômega R. Mas, ao fazer isso, o que acontece? Ficaríamos com K, no lugar do x, trocamos pela amplitude, colocamos ao quadrado, é igual à massa vezes, aí vamos abrir um parênteses, não é verdade? Onde, no lugar da velocidade linear, nós vamos colocar a angular vezes o R. E aqui coloquei, elevado ao quadrado. Bom, então ficaria K ao quadrado igual a M, ômega ao quadrado vezes R ao quadrado. Nesse momento, nós vamos adaptar novamente, onde esse raio seria a maior distância. Neste nosso caso, a maior distância é a própria amplitude. Por isso, que nós vamos trocar o A, o R, pelo A. Só que o que acontece? Nós teríamos esta outra expressão, onde facilmente poderíamos ver que a amplitude ao quadrado foi simplificada. E o que teríamos, então? Teríamos que o K ficaria igual a M, e no lugar do ômega, que tem uma definição, que é a rapidez com que se varia o ângulo, e se for para uma oscilação completa, uma espécie de uma volta completa, nós teríamos o ômega como sendo 2π sobre o tempo, que é o período, que nos interessa. Fazendo o A ao quadrado, temos 2 ao quadrado, vai nos dar 4, π ao quadrado, aqui está, P ao quadrado. Vou multiplicar cruzado, invertendo o T quadrado e o K. Extraindo a raiz quadrada, chegamos exatamente na expressão do período do movimento do sistema massa-mola, que o período é igual a 2π, que multiplica a raiz quadrada da massa, que é esta massa que está acoplada à mola, dividida pela constante elástica. Aqui, para você guardar, para ficar mais fácil, é assim, ô tio, me dá 2 pimentas na raiz, muito calientes? Ô tio, me dá 2 pimentas na raiz, muito calientes? O que interessa, via de regra, para você fazer uma prova, é que você conheça as fórmulas, não é verdade? Então, isso aí é importante para você interpretar alguma coisa. Neste caso, por exemplo, o período é uma grandeza diretamente proporcional à raiz quadrada da massa. toda vez que, em uma fórmula, a variável estiver no numerador, ela é uma grandeza diretamente proporcional. Mas tem que tomar cuidado, pessoal, você tem que ler como está escrito. Então, por exemplo, se tem uma raiz quadrada, você tem que ler a raiz quadrada. Então, é assim, o período é uma grandeza diretamente proporcional à raiz quadrada da massa. O que que significa? Se a massa quadruplica, ó, se a massa quadruplica, não vai dar um 4 aqui dentro? A raiz quadrada do 4 é 2. Então, se a massa quadruplicar, o período duplicará. Se a massa ficar 9 vezes maior, então, o período fica 3 vezes maior. Não pode esquecer de tirar a raiz quadrada. Da mesma forma, nós falamos que o período é uma grandeza inversamente proporcional à raiz quadrada da constante elástica. Na matemática, nós falamos que todas as vezes que uma grandeza venha vem a estar no denominador, ela é inversamente proporcional. Então, nesse caso, o período é uma grandeza inversamente proporcional à constante elástica. Cuidados necessários aqui é o seguinte, o período geralmente é em segundos. A massa tem que ser dada em quilogramas, tá bom? Então, se numa prova você encontrar grama, toma cuidado, tem que transformar para quilograma, e a constante elástica também tem que estar no sistema internacional, que é em newton por metro. Ô tio, me dá duas pimentas na raiz, muito calientes? Então, este é o período do sistema massa-mola. Então, nós teríamos aqui algo que ficaria indo e vindo, algo que fica subindo e descendo, subindo e descendo. Então, isso na natureza é algo que é comum. Por exemplo, quando a onda do mar passa, o barco pode subir e pode descer. Então, você estaria basicamente no sistema assim. Nós poderíamos pegar aí a parte dos amortecedores dos automóveis. E quando você vem aqui comigo acompanhar nesse slide, tem uma coisa muito interessante aqui nesse slide, que é justamente as duas possibilidades. Porque você não necessariamente tem uma mola só. Vocês podem ter mais de uma mola. E como é que elas vão ficar? Repara que elas podem ficar exatamente como no slide. Ou seja, na primeira situação, você tem uma atrás da outra. Então, nós falamos que ela estaria em série. E quando você puxa o bloco, por exemplo, para a direita, a mola número 1 estica um pedacinho, a mola número 2 estica mais um pedacinho. Ou seja, o deslocamento total é a soma das elongações parciais. e quando você olha as molas em paralelo, quando você puxa, o deslocamento de uma é o mesmo da outra. Só que a força que você faz, ela é a soma das forças de cada uma das molas. Uma coisa interessante que tem são essas fórmulas. Mas, para você estudar de uma maneira mais fácil, é só você lembrar que, estruturalmente, essas fórmulas são iguaizinhas às dos resistores. Você lembra que a resistência equivalente na série dos resistores, você somava. E a resistência equivalente no paralelo dos resistores, você fazia o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências dadas. Aqui, pessoal, as fórmulas são iguaizinhas, só que trocadas. Aquilo lá, para você somar, você soma aqui no paralelo. E, na parte do inverso da constante elástica equivalente sendo igual à soma dos inversos, você usa na série. Então, é só você lembrar das fórmulas dos resistores, que é algo que vocês estudam muito, e lembrar que as fórmulas estruturalmente são iguais, só que a aplicabilidade é invertida. Combinado? Volta aqui para o quadro para mim. Bom, pessoal, se você gostou, deixe o seu joinha, ative o sininho para receber nossas notificações e inscreva-se aqui no nosso canal. Até a próxima!